Tu querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que Umas gatas que dá pra pegar, umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar Faça sexo, amo dói pra caralho 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 Amor dói pra caralho Faça sexo, amo dói pra caralho Amor dói pra caralho Mariah Brahma, DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Aí nós gosta, eles curta, eles curta, eles gostam Se a Globo não mostrou, comigo o Marques gosta Tu querendo fumar bem, muita loucura assim pra me drogar Ele pra 17 na Marconi tem, umas gatas que Umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar Umas gatas que dá pra pegar Faça sexo, amo dói pra caralho 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 Mariah Brahma, DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Faça sexo, amo dói pra caralho 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 Faça sexo, amo dói pra caralho